Uma notícia que está circulando nas redes sociais e a NPTV vai trazer todos os detalhes pra você. Uma moça aqui de Santo Antônio da Platina foi assassinada pelo seu companheiro. Preste bem atenção, você vai receber os detalhes aqui agora da condenação desse policial. Ex-policial, na verdade. Coloca na tela, por gentileza, produção, pra você que tá acompanhando o programa Tribuna NPTV. Dá uma olhada aí, ó. Ex-policial militar é condenado a 30 anos de prisão por morte de platinense. Você vai receber os detalhes com precisão agora no programa Tribuna NPTV. E é por isso que é muito importante que você compartilhe a notícia aonde quer que você esteja vendo ela. O ex-policial militar Carlos Alberto Ribeiro, esse que você tá vendo na foto aí, de 38 anos, foi condenado pelo júri popular, nesse último dia 6 de junho, a 30 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da balconista Lorena Aparecida dos Ex-Pessoa, ela que era aqui de Santo Antônio da Platina. O assassinato aconteceu no dia 8 de setembro de 2017, lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste. A sentença foi proferida aí pela juíza Camila Marcela Ferrari, que presidiu o julgamento realizado no Fórum Barbarense, que teve a duração de 8 horas. No dia do crime, entenda agora, gente, no dia do crime, após aí desentendimento, o ex-cabo da PM matou a namorada com 7 tiros de pistola, ponto 40, dentro da casa dela, na Vila Aparecida. De acordo com o Ministério Público, o policial, casado com outra mulher, cometeu o feminicídio após não aceitar o fim do relacionamento com a vítima. Lorena deixou o filho hoje, com 5 anos, que teve, com o próprio policial. A balconista quis terminar o relacionamento após descobrir que o policial era casado. A descoberta ocorreu durante o processo que ela moveu contra ele pela paternidade do filho. A partir de então, Ribeiro passou a ameaçá-la e não queria o fim da relação. No dia do crime, ele viajou de São José do Rio Preto, onde morava, até Santa Bárbara, para matar a vítima. Ele era lotado da primeira companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar de Rio Preto. Após matar a mulher, ele se apresentou na segunda companhia da PM de Santa Bárbara e confessou o crime. E foi preso e depois foi conduzido ao presídio Romão Gomes, em São Paulo. Posteriormente, em julho de 2018, ele foi expulso da corporação após processo regular. Ele foi condenado por homicídio quadruplamente qualificado, acusado de ter cometido crime por motivo torpe, cruel e sem chance de defesa. O Ministério Público o acusou de crime premeditado, feminicídio e com requinte de crueldade. Atuou ainda na acusação o promotor Rodrigo Aparecido Tiago. Aí para você, mais uma notícia aqui no nosso programa Tribuna e NPTV. Inclusive, coloque as imagens de novo, pessoal, produção, por gentileza, que eu quero trazer informações. Às vezes você não lembra do caso, para você que está nos acompanhando aqui no programa Tribuna e NPTV, essa aí que está aparecendo aí na tela do programa Tribuna e NPTV, um crime bárbaro que chocou, inclusive, aqui todos os familiares, todos os familiares da Lorena, certo? E para quem não lembra dela, a Lorena, ela era de Santo Antônio da Platina, inclusive. Ela é sobrinha da Andréia Manzini. O pai dela é o Luiz Roberto, tá? Para você que acompanha o nosso programa Tribuna e NPTV. E a mãe dela é a Márcia. Inclusive, ela tem um irmão que mora ali na cidade de Quartigual, Anderson. Para você que acompanha aqui o nosso programa Tribuna e NPTV. As irmãs também, Priscila e Érica, tá ok? Vou agradecer aqui a nossa grande amiga Flávia, que mandou as informações lá da Arena JP, inclusive. Que, inclusive, eram muito amigas, as duas, inclusive. Para você que acompanha o nosso programa Tribuna e NPTV, está aí para você, então, a notícia em sua integralidade, tá ok? Aqui no Tribuna e NPTV.